O Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, veio justamente trazer uma nova cultura de diálogo ao Estado do Rio Grande do Sul, fazendo com que a sociedade converse mais e se engaje mais nas ações de governo. Isso é o que esperamos do Conselhão, principalmente nas questões de proteção social em relação a crianças, mulheres, idosos, população LGBT. Estou muito feliz por perceber tantos avanços na maneira de governo deste Estado, tão grande, tão rico, tão plural. TVE e FM Cultura na Feira do Livro 2012. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A cultura do diálogo muda nossa vida. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. 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 Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.